E aqui é tudo onde começou, pessoal. CDL, Master Train, comecei aí a fazer a carteira de caminhão e semana que vem já tô marcando meu exame. Duas semanas, hein? Vou começar a fazer o teste novo já e vamos ver como é que a gente vai sair aí. Creio que semana que vem já tô com a CDL na mão e já começar a trabalhar aí com os bichão aí, os caminhãozão. E rodar esses Estados Unidos todos. Bora lá, fé em Deus que vai dar tudo certo. Semana que vem nosso teste. Aqui é onde a galera fica aí, ó, olhando os caminhão, estudando ali sobre as peças do motor. Aí tem um trailer pra você estudar sobre as peças dele também. Estacionamento. E aqui atrás umas cadeirinhas pra ficar sentado. pra você estudar. O único problema é que você estuda sozinho, não tem ninguém te explicando nada. É tua força de vontade de aprender. Eles te dão o material e fala. Começa aí que quando você estiver pronto é só voltar aí. Vamos fazendo aí a conexão aí, coupling. Conexão, desconexão do cópulo. O aluno aí tá aprendendo. Eu também, né? Porque eu tô estudando aí também. Isso aí não cai no exame do teste do CDL. Mas, eles ensinam aqui. Foi do bolo. Bom aprender isso daí. É, para ali. Pneu em cima do... Daqui do... Da parede do... Do trailer. Confere lá se o pino tá... Vai encaixar. Volta de ré bem devagarinho até... Escutar o estral. Travou. O Alprim System tá no lugar. Aí é só levantar ali a... A perna. Travar o handle. Tá pronto. E não esquecer de fazer as conexão das mangueiras, né? O Emergency Service Break. E a letra que quebrou. Mangueira conectada. Pronto a diaio. Estamos assim. My truck is level. No coolant. No oil. No grease leak under my truck. My clearance light. So let's get up. My clearance light. See no light. And flat your light. Tysic in a carna broken a damage. Proper amber color. Clean and working. Siempre vai a decirle a Serema. Serema se les va pegar. Tysic in a carna broken a damage. Tá vendo? So my headlights. Tysic in a carna broken a damage. Tysic in a carna broken a damage. My coolant tank. Tysic in a carna broken a damage. Cap is present. Tysic in a carna broken a damage. I see proper level between low and full. No leaks. No missing bone. No missing nuts. All my horses. Todas las mangas. Are secure with clamps. And feedings on both sides. No leaks. Si les preguntara. Pero es bien difícil que les pregunte. Si quieren saber cuáles son los tres tipos de lequeos. Les van a decirle. Ok. No air leaks. No oil leaks. And no. Hold on. Oye. So that's the three types of leaks that we have. Now. Aquí vamos a hablar de el alternador. My alternator. Tysic in a carna broken a damage. And it's bell driven. My water pump. Tysic in a carna broken a damage. And it's bell driven. It's used the same bell as the alternator. No leaks on my water pump. My bell. Tysic in a carna broken a damage. And no more than three quarter inch of plate. En la correa. ¿Está bien? So ahora cruzamos para el otro lado. All my hoses. I try secure with clamps and feedings on both sides. No leaks. Ok. So my oil district. It's tied secure. Not crack. Not broken a damage. Take out. I clean. Put back in. Take out. See proper level between me and max. Put back in. ¿Está bien? Sitting column. Tysic in a carna broken a damage. Not bend. Not loose. Secure with U-joints. And my U-joints are tied secure. Not broken a damage. No missing pin. No missing board. No missing no. No debris. No debris. Es que no hay basura. ¿Está bien? Esa es la palabra. Ok. Entonces aquí tenemos el. Power steering. Reservoir. Tiesic in a carna broken a damage. I see proper level between me and max. Cap is present. Tiesic in a carna broken a damage. No leaks. Steering gearbox. Tiesic in a carna broken a damage. No missing board. No missing no. No leaks. Hay algunas personas que hablan de las mangas. Pero una vez ya mencionan todas las mangas. No hay que hablarlas. Está bien. Eso no se preocupen por tanto por las mangas. La más que se tienen que preocupar es por la del brake hose. Ok. Vamos a seguir para acá. Que está más escondido. Que no se ve. Que está bien atrás. Muchas veces puede ser que el air compressor. Está aquí en el medio. O esté atrás. Pero en este caso está atrás y no se ve. Si no estamos aquí. So my air compressor. Está insecure. Not grand a broken a damage. And no air leaks. And it's gear driven. Corre con granaje. Está bien. Ese es el apellido. Water pump. Y alternator. It's belt driven. Acuérdense. Corren con correa. Pero el air compressor. Corre con granaje. It's gear driven. And no air leaks. Porque trabaja con aire. My power steering pump. Power steering pump. Es lo mismo. Corre con granaje. Está insecure. Not grand a broken a damage. Siempre power steering pump. Está debajo del air compressor. Siempre. So menciona uno. Puedes mencionar el otro. Y los mata los dos. So my power steering pump. Está secure. Not grand a broken a damage. It's gear driven. And no leaks. Ok. Ok. Los five steering arms. Antes se mencionaban por números. Ya no son por números. Son por nombre. My five steering arms. My pinman. Dry lead. Upper arm. Lower arm. El lower arm está abajo. Bien pegado a la goma. Y el tight rod es el que va hacia lo largo. A lo último. A pegado a la goma. Debajo de. Controlado con el lower arm. Está bien. So upper arm. Lower arm. Es el brazo de arriba. El brazo de abajo. Bien fácil. Lo más difícil de aprender. Entonces se puede pinman. Que es el primero. Dry lead. Y tight rod. Está bien. Y le vas a decir. Está secure. No crack. No broken a damage. El lema. Se lo vas a aprender. Y no missing cast or not. No missing pin. Este pin es aparte. So aquí van a mencionar. My pin. Está secure. No warn. No missing bow. No missing nut. Los brackets. Front and back. Are tight secure. No crack. No broken a damage. No missing bow. No missing nut. Adentro tienen boaching. Y le vas a decir. My boaching. No warn. No damage. Todo lo que son los boaching. Siempre que nos vean. No tienes que decir el lema. Solamente boaching present. No warn. No damage. Está bien. Todo lo que tenga que ver con goma. El lead spring. Are tight secure. No crack. No broken a damage. Not shifted. Not out of place. Esos son los lead spring. Choke absorber. Is tight secure. No crack. No broken a damage. Secured to the frame. No missing bow. No missing nut. Boaching are present. Top and bottom. Not worn. Not damage. My air brake hose. Esta es la manga que tienen que mencionar. Obligatoria. Además que hay que mencionar todas estas. No es que las están mencionando. Que esta es la de aire. Esta es la del cubano. Solamente all my holes. Is secure with clamp fittings. Pero my brake hose. Esta se llama así. Brake air hose. Está secure. Una crack. No broken a damage. No cuts. No air leaks. Secured with fitting on both sides. Ok. My brake chamber. Está secure. Una crack. Una broken a damage. No missing bow. No missing nut. Secured with clamps. No air leaks. My push run. Slack adjuster. It's tight secure. Una crack. Una broken a damage. When brake releases. No more than one inch of place. Si quieren mirar lo que es el push run. Esta que está aquí. Es la gallatora. Ya saben. Então pessoal. Aqui. O straight line. Você vai sair com o caminhão. Não importa onde você estiver aqui. Você vai sair com o caminhão. Vai vir. Passou o cone. Parou o caminhão aqui. Buzinou. Já passou com o straight line. Vai sair daqui. Vai descer. Passou o cone. Caminhão aqui. Buzina. Passou. Agora o change line. Você vai sair com o caminhão. Vamos no caso. Você vai sair daqui. Veio. Desceu. Trocou de faixa. Veio. Parou aqui. Caminhão. Passou o cone. Viu na tua frente. Buzinou. Está feito um lado. Bem. Até no final. Voltou. Trocou a linha. Parou aqui. Para-choque do caminhão aqui. De frente com o cone. Buzinou. Change line. Passou. L-Doc. Vai vir para o L-Doc. Entrou. Vem até o final. Para-choque. No meio. Das duas linhas. Stock. Aqui. Buzinou. Está feito o L-Doc. É rapaziada. Aqui. Semana que vem. O exame aí. Vamos fazer o nosso teste aí. E bora para cima. De frente. Vamos fazer o teste aí. Obrigado.